Música Eu quero tanto que não sei que o ótimo começar Um abraço então no começo Amor de mãe, a descoberta do sol De mim o queijo e o primeiro trago Eu sempre te abençoar Um ganho de chegar Dos excessos de quanto tempo Noites de mais, sonhos de rapaz E da felicidade ainda vou atrás Mais uma vez Estou aqui A tua frente Estou aqui Mais uma vez Eu fico assim Assim, sem palavras Apenas assim Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Apenas assim Eu não sei Eu não sei Eu não sei Apenas assim Apenas assim Apenas assim Apenas assim Apenas assim